Olá, boa tarde pra você. Vamos aos destaques do esporte. Ontem foi noite de festa na Federação Catarinense de Futebol. Mesmo sem subir para a primeira divisão, o Marcílio Dias foi o time com mais jogadores na seleção da Série B Catarinense. Vamos ver. É aquela noite em que os jogadores trocam os uniformes por roupas mais confortáveis e estilosas. É noite de premiação? Pelo quarto ano consecutivo, a seleção da Série B Catarinense foi revelada. Os votos vieram de dirigentes e técnicos que acompanharam a segundona, que foi agitada em 2017. Se faltou inspiração em campo, sobrou transpiração e empenho. Tanto que no final da fase de classificação, mais da metade dos times ainda sonhavam com uma vaga na semifinal. A competição em si, ela foi muito bem disputada por todos os clubes, né? Muito bem levada pela arbitragem. Foi uma competição que transcorreu normal. A Federação sente-se orgulhosa por mais um campeonato de profissionais. Os três desse ano transcorreram tudo dentro da sua normalidade. Terceiro colocado na classificação geral, o Marcílio Dias teve quatro jogadores na seleção do campeonato. O campeão Concórdia três atletas. Completaram os onze, Camburu, Ercílio Luz e Guarani, com um integrante cada. A gente fica feliz. É reconhecimento do trabalho que a gente fez, né? Quero agradecer toda a diretoria do Marcílio, a torcida. Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, mas eu acredito que o ano que vem o Marcílio vem muito forte. Poderia trocar esse prêmio de melhor zagueiro pelo acesso ao título pelo Marcílio, mas não aconteceu. Espero que o ano que vem eu possa estar nesse projeto e conquistar esse acesso tão sonhado do Marcílio. Zagueiro Rogério já deu uma cantada ali na diretoria para renovar o contrato para o ano que vem.